A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial Você desmerece o meu coração Os planos que um dia eu fiz pra nós dois Você desmerece a minha paixão Você desmerece o meu coração Os planos que um dia eu fiz pra nós dois Você desmerece a minha paixão Nossa cama de casal Eu tô jogando fora Vou comprar uma de solteiro Apenas um só travesseiro O nosso porta-retrato Que tinha foto me soa Agora é só a minha É assim a vida continua Na 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 Você desmerece o meu coração Os planos que um dia eu fiz pra nós dois Você desmerece a minha paixão Você desmerece o meu coração Os planos que um dia eu fiz pra nós dois Você desmerece a minha paixão Nossa cama de casal Nossa cama de casal Eu tô jogando fora Vou comprar uma de solteiro Apenas um só travesseiro O nosso porta-retrato Que tinha foto me soa Agora é só a minha É assim a vida continua Na 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 E assim a vida continua Não é E assim a vida continua Eu te dou